Irmãos de Mimoso do Oeste, agora mais conhecido como Luiz Eduardo Magalhães, que prazer estar falando para todos vocês aqui e para as minhas ovelhas de tantos anos atrás. Para mim é uma alegria muito grande, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, e deixo para vocês o versículo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amados, é uma alegria muito grande poder estar falando com vocês, e matando essa saudade de tantos anos, creio que muito em breve, quando Deus me der a oportunidade de retornar ao Brasil, eu vou estar aí visitando-vos nessa amada igreja Batista Filadélfia, aí de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estou muito contente, irmão Valdivino, querido e amado profeta de Deus, por ter me pedido para poder gravar essa canção, que nós cantamos tanto nos nossos cultos e cantamos nos nossos discipulados, essa música é uma música que fala sobre o altar de Deus, que o fogo não vai se apagar. E eu estou muito feliz por isso, por essa oportunidade que o irmão está me concedendo, de poder gravar esse vídeo para vocês. É com imensa alegria que eu vou fazer isso. Quero dizer que estou com muita, mas muita saudade de cada um de vós. Não sei quantas pessoas daquelas ovelhas, daquelas pessoas que eu tive a oportunidade e o prazer de pastoreá-las, estão aí, mas sei que muitos ficaram, estão, aí há muitos anos, e têm sido bênção nesse lugar. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, pela vida do meu filhão na fé, o Fausto, né, e da Jude e dos seus filhos, o Valdivino, esposa, e todos os irmãos que passaram por esse lugar quando eu aí me encontrava. É com muita alegria também que deixo as minhas recomendações e o meu abraço ao pastor da igreja. Não sei ainda se é o pastor Francisco, né, quando eu saí daí desse lugar, eu passei a igreja para ele. Não sei se é o pastor Francisco, eu creio que ainda é o pastor Francisco, que está na direção dessas ovelhas, que Deus te abençoe, meu amado. Se for o Senhor que Deus te abençoe, a tua tia, a tua esposa, aos teus filhos, ao teu lar, ao teu ministério, aí nesse lugar que tem sido um ministério próspero para a glória do Senhor a Deus. Eu vou cantar essa canção, né, mas eu gostaria também de fazer um pedido. Gostaria, irmão Valdivino, que vocês, um grupo de homens, gravassem um vídeo, né, cantando, e depois a Júlia baixasse aí no YouTube e enviasse para mim, vai ser muito bom. Sabe, a saudade será, assim, grande, porque eu vou estar vendo os irmãos e olhando para as vossas faces. Isso é uma alegria muito grande para o meu coração. Se puder fazer isso, eu ficarei muito agradecido, tá bom? Mas vamos cantar, então, né, vamos relembrar aqueles velhos tempos, né, dessa canção que abençoou muito as nossas vidas e abençoou a vida de muita gente aí desse lugar. Eu acho que eu não vou conhecer mais esse lugar, Luiz Eduardo Magalhães, né, o antigo amimoso do Oeste, porque deve estar muito bonito, muito grande, cresceu muito, e a população aumentou e tantas outras coisas, e quantas igrejas estão aí nesse lugar, né, e um abraço também muito forte para a Iouds, eu não sei se a Iouds está aí, para a Iouds e família, que Deus possa abençoá-la grandemente, a sua vida, né, e o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos cantar, a gente veio aqui para cantar, então vamos cantar a Deus. Amém? O nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear, E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar, e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas, E corte a lenha, e corte a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas, E corte a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, lenha seca, Queima muito mais, e nos enchendo do poder de Deus, Para vencer a satanás. Mas não podemos esquecer, de remover as cinzas do lugar, E colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas, E corte a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apagar, o crente cai, remove as cinzas, E corte a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, 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 não vai. Se o fogo se apagar, o crente cai, remove as cinzas, E corte a lenha, e deixa o fogo de Deus queimar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, Por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Irmão Valdivino, eu creio que o irmão é o presidente do Ministério de Homens, é isso? Pelo que a Jude me informou, mais ou menos, eu creio que é isso. Deus te abençoe, parabéns, o irmão é um homem valoroso, Tem um talento muito grande, um potencial tremendo. Deixa Deus te usar, amado, deixa Deus te usar muito aí nessa obra, Ao lado do seu pastor, porque grandes e maravilhosas e sobrenaturais coisas Deus irá fazer através da sua vida, e através desse Ministério de Homens. Homens, sede fortes e firmes e valorosos, amém? Porque Deus está com vocês, nesse lugar, para despovoar o inferno, E encher os céus, para a honra e para a glória, do nome do Senhor Jesus. Igreja Batista, Filadélfia. Deus vos abençoe, grandemente. Pastor, Deus vos abençoe, grandemente. Jude, Fausto, família, Todos aqueles irmãos, que foram as minhas ouvidas, Se por acaso estão aí, que Deus possa abençoá-los de uma maneira profunda, E de uma maneira maravilhosa. Não se esqueçam, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, Sabendo que no Senhor, o que vocês têm feito pela obra de Deus, Neste lugar, não é em vão. Está sendo registrada, Registrado cada coisa que os irmãos têm feito. Deus abençoe a mocidade, os adolescentes, as crianças, De uma maneira, o grupo de mulheres e de senhoras, Que eu creio que é um grupo abençoado, maravilhoso. Que Deus esteja derramando da Shekinah, Do poder dele, Sobre as vossas vidas. Praise the Lord, God bless you. Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a esta igreja. Aqui é o pastor Ebenezer, Falando aqui para vocês. Está aqui na cidade de Newark, No estado de New Jersey. Se o pastor Francisco, O pastor da igreja, Um dia vier aqui nos Estados Unidos, Está convidado para administrar a nossa igreja. Nós somos pastores aqui, Da igreja do Evangelho Quadrangular, Aqui na 474 da Market Street, Na cidade de Newark, No estado de New Jersey. Deus abençoe grandemente, As vossas vidas, Em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, Não vai se apagar. Não vai. O fogo vai continuar queimando no altar. E Deus vai derramar a sua glória, Da sua Shekinah, E do seu poder sobre as vossas vidas. Bye, bye. Deus abençoe. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, thank you so much. Muito obrigado por tudo, Por todas as oportunidades, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do pastor Ebenezer, Para toda a igreja. Amém. Deus abençoe. Bye. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.